Bem-vindos, nerdinhos, é tudo os fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes e... Eu tava jogando Cold War aqui, desbloqueando as armas, porque dia 10 de dezembro vai vir a atualização que permite que usemos nossos loadouts dentro do Warzone, assim como novos operadores do Cold War estarão também dentro do nosso querido Warzone. A questão é a seguinte, temos motivos para pensar que os kits do Cold War serão bastante fortes. O primeiro motivo é, obviamente, o motivo comercial. Se os kits estão fortes, o jogo vai vender mais, mas isso é muito simples de pensar. Bom, então a questão não fica girando em torno de se vai ser bom ou não, eu acredito que vai ser muito bom, mas como será boa essa mudança, essa introdução, como será bom ter loadout do Cold War no jogo? Bom, a primeira coisa que eu posso apontar é o seguinte, no Cold War você pode ter Shotgun, você pode ter escopeta de secundária, inclusive escopeta semiautomática, no caso da Galo SA-12. As escopetas semiautomáticas no Warzone, a exemplo aí da Origin 12, da R90, são muito fortes, né? Então podemos esperar aí que ter uma escopeta semiautomática de segunda como a Galo seja um bom negócio. Outra coisa muito interessante aqui, e aí, esse aqui é a Infinity Ward e vai rolar no chão de inveja, porque no jogo deles não funciona. No Cold War tem uma tabela detalhadíssima de status por status da arma, de forma que você pode customizar a sua arma e medir e ver tudo o que você está fazendo aqui em relação às mudanças da arma para poder se orientar melhor. Isso aqui o Modern Warfare não chega nem perto de ter. Infinity Ward, alô! Alô, Infinity Ward! Né? O Modern Warfare tem aquelas barrinhas lá que não mostram nada de objetivo, que não dão informação nenhuma. E aqui você tem exatamente as velocidades de projéteis, dano, cadência, alcance efetivo, dano a veículos, rapidez do corpo a corpo. Isso aqui é maravilhoso para você montar um loadout sabendo exatamente o que você está consumindo. Outro aspecto, não vou falar nem dos equipamentos táticos, melhorias de campo, etc, porque são apenas mudanças, eles são bons, mas, enfim, preferência pessoal. Mas vejam as vantagens, tá? As vantagens vermelhas incluem, por exemplo, Paranoia, que é o High Alert, está na vantagem número 1, está no Park número 1, o que no Modern Warfare está no Park número 2. Ou seja, vamos supor que ele venha desse jeito mesmo, nós poderemos usar High Alert, nós poderemos usar o Jaqueta Antibomba, que é o EOD. Combatente Experiente, está aqui na máscara tática. Esse repasse de informação deixa seu minimapa maior e marca mais coisas. Nós podemos usar no primeiro perk, tá? A vantagem número 2. Isso aqui, claro, que tem umas vantagens que não fazem tanto sentido para o Warzone, então eu acredito que, assim como no Modern Warfare, algumas coisas serão marcadas e terão outros significados dentro do jogo, tá? Vamos dizer aqui o Assassino, por exemplo, que inimigos que têm uma série de pontuação vão aparecer no mapa. Então, próximos a ter uma série de pontuação vão aparecer no mapa. Então, isso aqui pode mudar um pouco no Warzone. Ou pode ser justamente o inimigo que tem um vant aparece no mapa. Extremamente roubado, se for assim, tá? Rastreador é o nosso querido rastreador, que você vê as pegadas do inimigo. Então, o perk está aqui. Nós temos coisas diferentes, nós temos coisas adicionais e nós temos os mesmos perks em lugares diferentes, tá? Os mesmos vantagens em lugares diferentes. E aqui, a vantagem número 3 tem o Fervoroso, que é um amplificado muito melhor. Dispare sua arma e use equipamentos enquanto corre, move-se na velocidade total enquanto recarga, mude as armas mais rápido, sofra menos dano em queda, dispare-se com mais precisão ao deslizar. É um amplificado muito melhor. Aqui nós temos o Ghost, o fantasma, o perk ghost que vocês conhecem tanto, indetectáveis por aviões, espiões, inimigos, etc. Sempre que estiver em movimento, ou seja, você não pode ficar parado, é um Ghost um pouco diferente. Sangue frio, ninja, indetectável e etc. Ok, Ogro, nós temos outras vantagens, vantagens adicionais, vantagens que mudaram de lugar. Mas isso é completamente equilibrado, você escolhe uma de cada e pronto. Não. O Cold War tem um negócio chamado Coringa. E esse Coringa, nós temos aqui maneiras de quebrar as regras, tá? É exatamente isso que o Coringa faz. Inclusive, olha só, o perk atirador desbloqueia três espaços de acessórios adicionais para a sua arma principal, tá? Então, se eu não me engano, você já tem aqui, ó, cinco espaços de acessórios. Você pode ter uma arma principal com oito attachments, com oito acessórios. Ela vai ser extremamente forte, extremamente forte. Você pode colocar tudo nela, basicamente. Oito. E o mais perigoso, que é o Sede de Vantagens. Equipe uma vantagem extra de cada categoria. Ou seja, você pega duas vermelhas, duas azuis e duas amarelas. Essas duas amarelas, por exemplo, eu vou pegar aqui o Fervoroso, que é um amplificado muito melhor. E o Ghost. Eu vou precisar de um loadout só para ter amplificado e Ghost. Amplificado e Ghost. Eu vou aqui colocar Rastreador e Assassino. Ou Oportunista. Eu vou colocar Paranoia e EOD. Ou Engenheiro para ver os equipamentos atrás da porta. Ou Combatente Experiente para tomar menos Stun. Brother, pelo amor de Deus. Isso aqui vai ser muito forte no Warzone. Não sei se vocês já perceberam. Ninguém vai precisar pegar uma segunda caixa para puxar a Ghost. Você vai puxar uma 12 com a arma principal. Isso não vai ser mais pistolinha ou lançador. Uma 12. Então, se você jogar de fuzil de assalto e 12, sniper e 12. Tem os seus equipamentos normais. Dois perks de cada. Meu amigo. Então, é só para dar uma ideia. Além da possibilidade de detalhar aqui, como eu mostrei para vocês. Os loadouts enquanto você constrói. Então, esse vídeo é para dar uma ideia do quão forte serão os loadouts do Cold War dentro do Warzone. Eu já estou aqui no Cold War desbloqueando todos os meus. E, cara, quem quiser ter todo o potencial do Warzone desbloqueado, eu creio que precisa vir para o Cold War. Dar uma jogada, desbloquear suas armas, testar para que vocês vejam o que está melhor ou não. Eu acredito que vai ser extremamente forte. Então, diz aí se vocês gostaram do vídeo nos comentários. O que vocês acharam desse tipo de análise aqui que eu fiz sobre o começo do jogo e sobre o que vem por aí. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Siga no Instagram e no TikTok, arroba joga como ogro. Nós estamos quase chegando a 10 mil no Instagram. Ajuda lá a ter o Arrasta para cima. Beijo do ogro. Até a próxima. Ajuda lá a ter o Arrasta para cima.